Ontem rolou mais uma edição do maior baile do Brasil. Dessa vez, o Baile da Santinha foi realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Confira agora os melhores momentos. O Baile da Santinha foi realizado em Sorocaba. O Baile do Brasil O Baile da Santinha foi realizado em Sorocaba. O Baile da Santinha foi realizado em Sorocaba. O Baile da Santinha foi realizado em Sorocaba. A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Nenhum, que a gente tem Pra amar no dia Pra poder nascer E aí gosta Pra amar no dia Pra amar no dia Pra poder nascer Pra ser Algo, moço Algo, moço Chega de chute Vem, 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 vem Música Música O melhor, moço Eu estou cercando Que esse amor Se eu vou encerrar Se eu vou encerrar Se eu vou encerrar De abertura Música 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 Música